Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Relembrando o capacitor. Exercício para praticar. Tudo na vida passa, tudo na vida tem fim. Só espero, querido amigo, que não te esqueças de mim. Lindo versinho para relembrar o passado. Relembrar é viver, mas relembrar também é aprender. Então, vamos relembrar o capacitor. Vou mostrar um exercício bem interessante de análise de circuitos com capacitores. Vamos lá! O circuito é mostrado na figura. Esse exercício é baseado nas aulas do professor Brito. O link está na descrição do vídeo. É claro que o professor Bairros vai mostrar como o técnico eletrônico resolveria. Uma forma muito mais simples do que o mostrado pelo professor Brito. que tem o conteúdo focado no vestibular. O que diz o exercício? Determine a corrente elétrica em cada ramo do circuito e a carga do capacitor, depois que o capacitor carregou. Vou aproveitar para relembrar. Afinal, relembrar é aprender. Vou relembrar o comportamento do capacitor em corrente contínua. A análise do capacitor em circuitos RC de corrente contínua pode ser dividida em três momentos. O tempo T₀. Tempo logo depois de ligar o circuito. A tensão no capacitor é zero. O capacitor se comporta como um curto circuito. A corrente no capacitor é a máxima permitida pelo circuito. O tempo igual a infinito. Isso é, depois que o capacitor carregou. Nesse caso, a corrente é zero. O capacitor se comporta como um circuito aberto. O tempo para carregar o capacitor é dado pela equação mágica. O tempo de carga é igual a cinco vezes o valor do capacitor em Farad, vezes o valor da resistência em Ohm. O resultado será dado em segundos. Entre o tempo T₀ e o tempo infinito, o capacitor se carrega seguindo a equação da exponencial. Felizmente, é pouco usada na eletrônica prática. E, para finalizar, a equação da carga no capacitor. Equação básica. A carga em colúmbio no capacitor é igual ao valor da capacitância em Farad, multiplicada pelo valor da tensão no capacitor. E, no tempo igual a infinito, será igual à tensão máxima no capacitor. Pronto! Relembramos tudo sobre o capacitor, visto até aqui nesse canal amalucado. Para resolver o exercício, vou levar em conta que o capacitor está carregado. Nesse caso, vou substituir o capacitor por um circuito aberto. E, então, eu vou analisar como você já está acostumado a ver no canal do professor Bairros, usando a lei das malhas, a lei dos nós e a lei de Ohm. Simples assim. Qualquer criança brinque e se diverte. Veja o circuito como fica depois de substituir o capacitor por um circuito aberto. A pergunta agora é... Qual a tensão no capacitor? Como no exercício, não foi colocada a medição de tensão, a polaridade e tudo mais? Sem esse detalhe, eu posso atribuir a polaridade que quiser. Por exemplo, essa do diagrama. Esse exercício foi feito para o vestibular. Nós, técnicos eletrônicos, gostamos de ver todos os detalhes bem explicadinhos. Falando nisso, no exercício original, as resistências não têm as referências. Coisa mais feia. Então, eu coloquei as referências. Como o capacitor está aberto, você saberia dizer qual a corrente no ramo do capacitor? Sim, é isso mesmo. A corrente no ramo do capacitor é zero. Você consegue calcular a tensão na resistência R3? Sim. A tensão sobre a resistência R3 é zero também. Lei de Ohm simples. Vou colocar essas medições no circuito. Colocar as medições no circuito facilita muito a resolução. Falta determinar as correntes nas outras resistências. Você poderia fechar os olhos e montar as equações das malhas. Mas sempre é bom pensar antes de fazer alguma coisa. Esse conselho serve para análise de circuitos e para a vida. Como a corrente no ramo do capacitor é zero, esse ramo não vai influir nas correntes dos outros ramos. Então, esse ramo pode ser desconsiderado, apagado do circuito. Simples assim. Agora ficou muito fácil, não é mesmo? Para resolver, é só usar a lei de Ohm simples. E tudo começa calculando a corrente total I₁. O sentido da corrente é fácil de determinar. A corrente segue do polo positivo em direção ao negativo da fonte. Muito fácil. A corrente 1 é igual a 20 volts dividido por 10 Ohm. A soma das resistências insere no circuito. A corrente 1 é igual a 2 amperes. Você lembra o segundo passo para resolver circuitos usando a lei de Ohm? Isso mesmo. É distribuir as medições da corrente no circuito. Então, vou distribuir a corrente total e determinar as tensões nos componentes. A tensão na resistência R₁ é igual a 2 amperes vezes 5 Ohm, 10 volts. A tensão na resistência R₂ é igual a 2 amperes vezes 2 Ohm. Isso resulta 4 volts. E, finalmente, a tensão na resistência R₄ é igual a 2 amperes vezes 3 Ohm, 6 volts. Observe a polaridade das tensões. O positivo do lado que a corrente está entrando. Muito simples, não é mesmo? Notar que somando todas as tensões da tensão da fonte... Que lei é essa? A lei das malhas. Claro que todos os alunos do professor Bairros responderam na ponta da língua. Vejam o circuito com todas as tensões e correntes determinadas até agora. Só está faltando a tensão no capacitor. Vamos resolver isso, então? Para determinar a tensão no capacitor, é só achar uma malha que passe pelo capacitor e que só falte a tensão do capacitor para determinar. Essa é a lei das malhas simplificada. Uma malha possível é a da figura. Vou levantar a equação da corrente na malha, seguindo os ponteiros do relógio, no mesmo sentido DI₁, mais a tensão no capacitor, mais zero volt da tensão sobre R₃, menos 6 volts da tensão na bateria B₁. Notar que a corrente da malha entra no polo positivo da fonte e sai no negativo. Menos 6 volts da tensão sobre R₄. Agora é só isolar a tensão no capacitor. A tensão no capacitor é igual a 12 volts. Simples assim. Essa é a solução para a primeira parte do exercício. Volto a calcular a carga. Para calcular a carga, é só usar a equação básica do capacitor. Você ainda lembra da equação básica do capacitor? Sim, é isso mesmo. Carga é igual a capacitância vezes a tensão. A tensão é 12 volts. E o valor do capacitor? 2 microfarads. A carga é igual a 2 microfarads vezes 12 volts. Isso resulta em 24 microcolúmbios. Essa é a resposta da segunda parte do exercício. Nunca foi tão fácil. É muito fácil passar no vestibular. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. Que não tem Rai. Tem sim. É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Tchau! 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 Tchau!